Voltamos a falar sobre a previsão do tempo. A metrologista Nadiara Pereira agora nos mostra como fica o clima nas regiões centro-norte do país nas próximas semanas. Enquanto a chuva tem sido bastante expressiva sobre o interior da região norte e também mais abrangente, sobre o nordeste a chuva tem sido mal distribuída. Ela tem ocorrido de forma um pouco mais intensa entre o oeste e norte da região. Isso se reflete no maior índice de umidade no solo no oeste da Bahia, Maranhão, norte do Piauí e Ceará. Enquanto isso, a situação é muito crítica aqui em boa parte do interior e sul da Bahia e toda a faixa leste do nordeste. Isso compromete principalmente a produtividade da cana-de-açúcar na faixa leste nordestina, também áreas de algodão do sul da Bahia e principalmente também o cacau na importante área produtora que é a faixa sul da Bahia. Agora para os próximos dias, o grande destaque é o retorno da chuva um pouco mais intensa para áreas produtoras de cacau e também algodão do sul da Bahia. Vai voltar a chover e o volume pode chegar até 50 milímetros até o dia 28 agora do mês de março. Então é uma chuva que ajuda na recuperação da umidade no solo. Nas demais áreas aqui do interior e norte da Bahia, partes de Sergipe, Alagoas e também o estado de Pernambuco a chuva segue bastante irregular e ainda insuficiente para encharcar o solo. Vai chover mais ainda no extremo norte, aqui do nordeste e boa parte da região norte do país. Especialmente no interior da região norte, o volume de água deve variar de 50 até 70 milímetros em 5 dias. No decorrer do segundo período, as chuvas se tornam mais abrangentes aqui sobre o interior nordestino. Vai chover em grande parte do estado da Bahia com volumes que podem ultrapassar 30 milímetros em 5 dias. Então essa chuva ajuda na manutenção da umidade no solo naquelas áreas que já estão mais encharcadas e também ajuda na recuperação das áreas mais secas. Aqui sobre Sergipe, Alagoas e Pernambuco ainda não deve chover de forma significativa neste período e a situação segue um pouco mais crítica. No norte do país chove muito, especialmente no Pará e no Amazonas. E essa chuva em excesso neste período e também no próximo, quando pode chover mais de 100 milímetros, pode novamente trazer transtornos para as estradas e para o escoamento de grãos. Sobre o nordeste do país, do dia 13 ao dia 7, agora do mês de abril, a chuva perde um pouco de força. Ainda vai chover um pouquinho mais aqui no extremo sul da Bahia, mas em boa parte do interior da região, previsão apenas de pancadas isoladas e com baixos acumulados. Eu encerro por aqui minha participação e eu volto com você no estúdio, Rafaela. Muito obrigada pelas suas informações na diária.